Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Falaremos hoje sobre Guararema. Como chegar em Guararema? Bom, de carro com aproximadamente 80 km de distância e uma hora de duração, você pode fazer o caminho pela rodovia Presidente Dutra, que é a BR-116, ou pela rodovia Ayrton Senna, que é a SP-70, ambas com dois pedágios pelo trajeto. Em Guararema tem a estação ferroviária de Guararema. Além de fazer parte dos prédios históricos mais importantes do centro de Guararema, a estação ferroviária abriga o famoso passeio de trem. Fundado em 1876, o prédio atual está super bem conservado, com bilheteria, pracinha e banheiros e um museu lindo. Indo até a estação Luiz Carlos, o passeio de trem é um dos pontos turísticos de Guararema, que movimenta a cidade nos finais de semana, com partidas às 10h e às 14h30. 2. Pontilhão. Pontilhão, seguindo a linha do trem que passa sobre o Rio Paraíba do Sul, o Pontilhão é outro ponto turístico disputado para fotos na cidade de Guararema. Sua estrutura é composta por uma ponte de aço de 165 metros de comprimento, idealizada por ingleses em 1910. Oferece um cenário bonito da região. 3. Parque Municipal Ilha Grande. Em plano centro de Guararema, o Parque Municipal Ilha Grande oferece um espaço perfeito para apreciar a natureza e praticar atividades ao ar livre. Como o próprio nome já diz, o parque se localiza em uma ilha do Rio Paraíba do Sul. Então, seu acesso é feito por uma ponte, que oferece vista panorâmica para o Rio. Sua estrutura conta com 400 metros de trilhas e também espaços para exercícios, parquinhos, jardins e um núcleo de educação ambiental. 4. Estação Luiz Carlos Além de ser o ponto final do passeio de trem, a Estação Luiz Carlos faz parte de uma vila cenográfica repleta de lojinhas, restaurantes, cafés e bares charmosos. Inaugurada em 1914, a vila é um dos lugares mais visitados de Guararema e conta com diversos pontos turísticos e monumentos históricos, como a Igreja São Lourenço, datada de 1906. Com estacionamento gratuito, se localiza a cerca de 20 minutos de carro do centro. Dica. Com os passeios de trem, como os passeios de trem acontecem apenas aos finais de semana, a vila costuma ficar bem movimentada nesses dias. Para evitar a aglomeração, vá durante a semana. 6. Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino Localizada no alto do Morro do Gerbásio, o Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino oferece uma visão privilegiada do centro, do Rio Paraíba do Sul e também nas montanhas que cercam a cidade. Com a estrutura turística completa, oferece diversos espaços de interação para os visitantes e também os decks, bancos e banheiros. Além disso, um ótimo lugar para experiências gastronômicas. Possui um espaço gourmet comandado pelo restaurante Hangar 33. O Mirante funciona das 9h até às 8h da noite, de terça a domingo e também feriados. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso é tudo e valeu! Tchau, tchau!